E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz e agora eu vim fazer o momento spoiler deste livro aqui chamado A Garota do Lago. Então, se você ainda não leu esse livro, vou deixar o link aqui nos cards do vídeo que eu fiz sem spoiler. E agora eu queria conversar com vocês mesmo sobre o enredo desse livro e sobre o final, que eu achei legal, assim, extremamente inspirado em, eu falei no último vídeo, em O Silêncio dos Inocentes. Eu lembrei muito do final do filme, O Silêncio dos Inocentes, lendo esse livro aqui. Mas queria conversar com vocês sobre todo o enredo e todo o final e tudo mais. E alguns pontos que eu achei de incoerência na história de A Garota do Lago. Mas lembrando que eu gostei muito do livro, tá? Se você não viu, não leu o livro ainda e não quiser tomar spoiler, coloque sua conta em risco e assista o outro vídeo que eu coloquei aqui sem spoiler, beleza? Mas, pessoal, vamos falar então sobre o enredo, propriamente dito, de A Garota do Lago. Como eu comentei com vocês no outro vídeo, eu achei que esse livro, olhando pela capa dele, até mesmo por ser uma foto, uma foto real, assim, sei lá, uma modelo que posou pra esse vídeo, desse livro, eu achei que fosse um livro desses de romance e tal, tipo, das meninas que têm vestidos na capa, sabe? Eu achei que fosse alguma coisa nesse sentido. Mas não, eu fui totalmente enganado pela capa do livro, em que a gente tem um thriller policial de investigação. Não tanto policial, mas realmente de investigação em si, em que a gente tem a nossa protagonista, sendo a Kelsey, que é uma repórter investigativa super fodona, que vai pra Summit Lake, então, pra investigar o assassinato da nossa outra protagonista, nossa protagonista assassinada, que é a Rebecca, não sei como se fala o nome dela, mas que é a Rebecca. E nesse meio tempo eu tive diversos pontos que eu adorei desse livro, especialmente a construção de enredo, a descrição dos personagens, como que funciona um capítulo seia no presente, um capítulo seia no passado, e aí ele vai entremeando esses capítulos pra formar a nossa história, e conforme ele vai passando, dando dicas sobre o que aconteceu no passado, a nossa protagonista vai descobrindo no presente, e eu achei muito legal, gostei bastante de verdade do livro, achei a leitura extremamente dinâmica, então não é um livro cansativo de se ler, como a gente tem em alguns outros livros de thriller também, bem rapidinho dá pra ler ele, embora ele seja um livro maior, maior eu não ia falar mais grande, mas embora ele seja um livro grande. A questão é que, ainda assim, mesmo gostando bastante do enredo ali, teve alguns pontos que eu achei, sério, que o autor foi por esse caminho pra poder descrever a história, e se ele tivesse não optado por alguns pontos, que eu achei, confesso que eu achei, muito, muito, muito preguiçosos, a história ia ser muito melhor, muito melhor no sentido de que ia ser muito mais fascinante a leitura, sabe? Você fala, porra, esse autor pensou pra caralho pra escrever esse livro, sabe? Coisa que, poxa, o principal exemplo disso, pelo menos eu não captei, se vocês captaram uma mensagem diferente, ou se eu pulei alguma parte e não me dei conta, deixem aí nos comentários me xingando sobre isso também, mas o principal deles, cara, que mais me vem à mente, é a morte do marido, esqueci o nome do... começa com R. A morte do Jack, cara, tipo, porra, sério mesmo, que ele simplesmente morreu num acidente aéreo, eu achei, quando apareceu a notícia que ele morreu, que fosse ser um negócio super elaborado, e que, meu, ia estar envolvido com os pais da Rebeca, com os pais do Brad, e no final das contas, não, simplesmente um avião da campanha do futuro presidente dos Estados Unidos caiu. Eu falei, porra, mano, nossa, eu achei que fosse algo super elaborado em relação a isso, sabe? E no final das contas, algo que eu achei que fosse ser, tipo, uma trama cheia de... como que fala? Cheia de coisa política ali, que os pais da Rebeca e do Brad estivessem envolvidos, não, acabou sendo um crime meio passional, e isso me deu uma broxada. Confesso que eu fiquei meio broxado, embora, mais uma vez, a descrição do livro, a construção do enredo, ela seja muito legal e muito interessante, e eu sempre, e eu recomendo muito a leitura da Garota do Lago, esse finalzinho, cara, ele... essa parte que não envolve realmente uma conspiração ali, uma teoria da conspiração, que eu tava prolejando na minha cabeça, inclusive, me broxou um pouco, por simplesmente ser um crime passional. E outra crítica que eu tenho, inclusive, associada a isso, é que o autor, ele acabou usando subterfúgios, por exemplo, que a própria Agatha Christie usa nos livros dela, e que vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal, sabe, que eu sempre critico, que é não colocar as informações, todas as informações na mesa, pra que a gente, pra que a gente vá ali investigando, junto com os personagens, o que tá acontecendo, que foi o caso do Brad ter morrido, mas não morreu, morreu, mas não morreu, e aí a gente, eu comecei a tentar pensar ali, junto com os personagens, pô, o que aconteceu, e tal, querendo descobrir logo, até que eu descubro uma, até que eles falam que o Brad não morreu, tipo, aí você fala, porra, que massa, não sabia disso, mas ao mesmo tempo, nossa, que broxante, pensar em todas as coisas que a gente tentou, que eu tentei pensar junto com a história, mas no final das contas, simplesmente foi um fato que o autor omitiu, de propósito, muito de propósito, até praticamente o final do livro ali, pra que a gente, pra que ele contasse, um tchan, assim, e a gente falasse, ah, então foi isso que aconteceu, mas simplesmente, no final das contas, mais uma vez, caindo em um crime, passional, de um maluco que, era, tava na friendzone, e não batia muito bem na cabeça, então foi essa a minha concepção no final, assim, sabe, então eu achando que tinha todo um esquema, super elaborado, com os pais da Rebeca, com, sei lá, os pais do Brad, não sei, que fosse transmitir alguma coisa nesse sentido, mas não, no final das contas, foi um crime, passional, de um cara que tinha uma paixão platônica pela protagonista, então, achei meia boca nesse sentido, assim, sabe, mas mais uma vez, essa é uma crítica que, eu faço em relação ao livro, mas, ainda assim, esse livro aqui, é um livro que me prendeu bastante atenção, e que eu gostei muito da leitura, em relação aos enredos, em relação ao desenrolar da história ali, também tem alguns pontos que eu achei interessantes, é que, como diz o cara lá da primeira fila, tem a fada da conveniência, e alguns pontos, em que, por exemplo, tem hora em que eles usam o celular, tem hora no livro em que parece que o celular não existe, inclusive, eu me peguei em dúvida, em qual tempo, sei lá, que ano que estava desenvolvendo a garota do lago, porque tem hora que parece que, cara, uma simples telefonema, ele resolveria as coisas, e aí, parece que não existe celular na história, mas depois, a outra menina está escrevendo no MacBook com um iPhone do lado, então, falei, olha a fada da conveniência agindo nesse caso, mas isso é uma coisa mais cri-cri, assim, sendo bem incisiva em relação ao autor, um outro fato, por exemplo, que ficou totalmente sem explicação, foi porque diabos a polícia estava no pé deles, porque diabos a polícia estava querendo encobrir toda a situação, porque não ficou explicado isso, por mais que fique nosso objetivo ali de que os pais eram importantes, não sei o que, os pais do Brad estavam cagando para ele, pelo jeito que aconteceu, que ele ficou lá isolado na montanha, e estavam cagando, cara, ninguém estava se importando, parecia que os pais da Rebecca não estavam se importando, parecia que os pais do Brad também não estavam se importando, e por que de achos a polícia estava querendo encobrir tudo, cara, por que que aconteceu? Eu, assim, olhando de fora, pelo menos, também me corrijam aí nos comentários se a impressão que você teve foi outra, mas pra mim a impressão que teve que veio a polícia estadual lá, tirou o xerife que estava lá sobre o caso, foi que simplesmente aconteceu isso pra dar um dinamismo na história e pra dar um vai galera, vai galera, que a polícia está no seu encalço, sabe? Mas tirando isso, pra mim não teve sentido nenhum eles encobrirem esse caso. Ele, o autor explica ali que, poxa, a menina estava grávida, beleza, mas ninguém sabia que ela estava grávida, cara, ou enfim, até sabia, mas não ficou claro na história, assim, por que que os pais da Rebecca quiseram encobrir a história, nem que eles estavam realmente encobrindo a história, ou que de acho quem estava encobrindo essa história. Então, pelo menos foi essa a concepção que eu tive, e por mais que ela fosse de uma família rica, tudo mais, ficou muito mal explicado isso, cara. Foi um ponto que eu achei meio, tá, beleza, engoli pra dar o dinamismo no enredo ali, nas coisas que estavam acontecendo, mas não me convenceu, sendo bem sincero, não me convenceu. Que é outra coisa que não me convenceu também, e que, beleza, era um dos motos principais da história, inclusive aquela amiga da Rebecca que eu não lembro o nome, ela até comenta pro Peter, no telefonema, que essa era uma falha de caráter da Rebecca, em que ela dava moral pros caras ali, e aí, beleza, entendi, mas uma outra coisa que, cara, parece que foi jogado ali na história, foi o relacionamento que ela tinha com o professor dela, lá, e eu até fiquei pensando, poxa, cara, mas será que eu li errado quando eu tava no comecinho do livro que ela tava se relacionando com o professor, e eu falei, putz, mas depois eu fiquei tentando lembrar, eu falei, não, acho que eu li errado, aí no final das contas o professor aparece de novo, mas ele aparece só pra embolar ali, do nada, falam mais um ou dois capítulos sobre ele, e tchau e benção, ninguém mais fala sobre ele, então, eu percebi que essa jogada ali foi mais pra colocar um pontinho a mais na questão, mesma coisa, sobre o ex-namorado dela lá, foi mais pra jogar que ela tinha um relacionamento ali, não era nem relacionamento, mas ela tinha uma amizade, como que eu vou explicar, cara, ela tinha uma amizade com o ex-namorado dela, tinha uma amizade com o professor, e esses caras, eles eram noiados, entendiam que ela tava dando moral pra eles, mas foi só pra atiçar, atiçar, na verdade, eu acho que foi um, na verdade, eu acho que acabou sendo até um recurso literário pra tentar colocar mais peso na neura do Brad, mas eu acho que mesmo que, não sei, cara, ficou meio em questão de linguiça, assim, sabe, mas pra confundir a minha cabeça, na verdade, acho que foi bastante isso, e queria saber o que vocês acharam também sobre a história de A Garota do Lago, mais uma vez, achei um livro bem legal, me prendeu demais ali durante a leitura, mas que, ainda assim, tem essas falhas que eu acho interessante apontar, embora a escrita do autor ela seja bastante fluida e o livro, eu acabei lendo, tivesse acabado lendo o livro muito rápido, beleza? É isso, deixem nos comentários, falem o que vocês acharam sobre A Garota do Lago do autor Charlie Donlea. Por enquanto é só e tchau!